Música Ela é gata, a primeira coisa, influenciadora digital, todo mundo no Brasil conhece essa mulher, quase 4 milhões de seguidores no Instagram, ela não para, é assim ó, não para de jeito nenhum, dois celulares, estou falando de Milene Mihaly, seja bem vinda ao nosso de carona, Caruaru, ó Caruaru ama você, de um jeito que você, acho que nem você sabe, preciso voltar mais vezes né não Thiago, precisa, seja bem vinda viu, meu Deus do céu, obrigada, amei, como pode, a pessoa mal chega, já tem assim, eu estou me sentindo em casa, parece que eu estou visitando aqui a minha família, A coisa boa, e é verdade, uma família, as pessoas amam você, você tem milhões de seguidores, e as pessoas acompanham o seu trabalho, brigam por você, é incrível como esse amor, e também você é cativante, fala diretamente com seus fãs, isso é incrível Ai nossa, eu sempre falo que eu não poderia estar fazendo outra coisa na minha vida, a não ser realmente ter esse contato, algo que me levasse a ter esse contato com o público, ter esse contato em conhecer todas as semanas pessoas novas, eu te conheço pela internet, mas nossa, como está sendo, parece que a gente já se viu a outros e outros momentos, mas é porque... Eu acho que isso é do nordestino, sabia? Eu acho que isso é do nordestino, tem muito disso, o nordestino, ele é uma pessoa que acolhe, ele é acolhedor, ele é intenso, ele gosta de receber, é tipo como você vai receber uma visita em casa, um amigo, você gosta de colocar a mesa cheia, e aqui é amor, onde eu chego, eles são transbordantes de amor Coisa boa, você é empresária também lá em Fortaleza, você é do Maranhão? Sim, Maranhense Maranhense, mora lá em Fortaleza, é empresária, bem sucedida, graças a Deus Amém Tem um lindo filho, o Yudi, e o menino é carismático já, já é artista Minimi, Minimi, o Minimi Lady É verdade, é lindo, e esse seu filho foi um fruto de um casamento com o Wesley Safadão, passaram vários anos juntos, mas é isso, a Milady é isso que a gente está vendo aqui, é uma explosão de alegria, gente Eu estou muito feliz, viu Milady, gravar o de carona, aqui em Caruaru, na minha terra, você que é muito querida, eu por aqui Mas vamos falar também de novidade, coração da Milady, ó, ganhou um dono, o meu amigo Socorro! Vai lá, vai lá, coisa boa É verdade, o meu amigo, o Alas Arraes, o Alas Arraes, tem uma grande história com o Caruaru, que ele cantou numa banda daqui, de Caruaru E o Alas hoje está ganhando o Brasil inteiro, e ganhou o coração, ó, da Milady também Como é que pode, né? Como é que pode, meu Deus E olha, nosso relacionamento foi muito intenso, é muita loucura, muito rápido Tudo muito É, muito rápido Mas vocês já se conheceram em algum show, ou já conheciam? Eu nunca tinha, eu nunca tinha ouvido falar do trabalho em Neydo Alas, na minha vida Eu conheci ele através de um amigo do João, que me apresentou, e eu estava fazendo uma recepção Uma recepção em casa, ele disse, já sei uma pessoa que tu vai amar, que toca uma música talentosa e tal, e tal, e tal Eu, beleza, fica resolvendo isso pra mim, porque eu tô, eu vou receber pessoas de fora, quero dar um jantar antes e tudo E foi ele que fez esse meio campo com o Alas pra ir cantar, lá na minha casa e tudo e tal E no outro dia, na festa que eu ia dar, né? Na balada que eu sou festeira Meu aniversário é igual de santo No próximo ano eu quero estar lá, eu vou fazer na cobertura, viu? Certeza, certeza Olha, vocês cobrem, tá? Cobrem porque o ano passa voando, vai que ele, ó Não, eu vou estar lá, é um prazer Olha, olha, eu vou cobrar E aí a gente se conheceu no meu aniversário, no outro dia ele cantou também no meu aniversário Aí desde então a gente não parou mais de se falar a nenhum momento Só sei que a gente se encontrou, já decidiu namorar logo A menina foi uma coisa tão rápida, que até as minhas melhores amigas falam Para de mentir, para com isso, que essa sintonia aí não pode ser do dia pra noite Eu falei, meu Deus do céu, não me julguem Mas assim, acho que foi o... eu não sei, eu não lembro de ter visto você, assim, abertamente para o seu público namorando Nunca Não é verdade? É, eu realmente... é incrível Sua vida era muito, assim, discreta, você muito discreta com a sua vida pessoal Claro que também tem artistas que têm essa opção de não abrir a vida para todo mundo E é o correto, você... é sua vida, você faz dela o que quiser Eu sou muito discreta nos meus relacionamentos, né? Tipo, eu aprendi isso com algumas experiências Porque eu acho que nada tira lugar da experiência Você depois que passa algumas situações, você vê o que é melhor para você O que é melhor para o outro, o que é melhor para a sua família Eu não posso me considerar uma adolescente por aí Eu sou uma mãe de família, eu sou pilar da minha casa Eu tenho um filho E eu não posso adotar posturas de sair me aventurando E o Wallace, ele realmente, ele me deixou segura Ele tem um coração que eu me identifico muito Ele tem perspectivas e atrevimentos que eu me vejo muito Então, a gente se... a gente se entendeu muito na nossa conversa A gente conversou muito Eu não sou de conversar muito em festa, nem nada Mas a gente ficou com a sede de conversar muito A gente conversava um pouquinho e querendo já galgar para outro assunto E isso é legal, porque eu acredito muito que um relacionamento Ele só é bacana se você... primeiro você é amigo Se você consegue ter um diálogo, se você consegue concordar Com as principais metas e focos da vida do outro Porque se não vão trilhar caminhos diferentes Obviamente que vai dar errado A gata aqui faz presença VIP Em inaugurações de várias lojas Num país inteiro E é muito, acho que gratificante, né, Milene? Para onde você passar, ver o carinho do público Ver esse sotaque que você tanto fala Eu, olha, eu acredito muito que, tipo, é presente de Deus Porque eu nunca... eu sempre trilhei Eu sou muito de planejar tudo que eu faço Eu sou muito de colocar metas e... enfim Mas viajar o Brasil inteiro E todas as vezes que chegam... Conhecer lugares novos, pessoas novas Levando a minha alegria Causam... eu sou... como se eu fosse ali O núcleo daquela festa em si Porque o empresário, ele se dedica financeiramente No seu planejamento Ele arruma uma festa toda para receber É a casa dele principal Eu sou empresária, eu sei como é receber alguém de fora E isso para mim é extremamente importante E gratificante Eu sempre gosto de viajar bem Eu nunca fecho nada Eu nunca aceito fechar nada Se eu souber que eu não posso estar por inteira Porque eu acredito que seja a junção dessa energia Que as coisas estão dando tão certo E a sua vida aí, fitness, como é? Você fica... a vida... você regra muito Durante a semana E extrapola nos finais de semana Eu... eu falo assim Eu sou o equilíbrio Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio Eu prezo por isso Eu nunca estou 100% de dieta Nunca estou As minhas amigas, a Paulinha sabe Mas também eu não extrapolo também Tipo assim, meu Deus do que foi que eu fiz nesse final de semana Acabou com a minha vida Não, eu tenho o meu termo Eu nunca... eu gosto de conhecer restaurantes Eu adoro a gastronomia Então eu sou apaixonada em provar o que eu ainda não provei Eu não me... eu não me limito Mas também eu sei até onde eu posso ir Eu não como também para depois ficar desesperada Eu acho que eu encontrei meu equilíbrio Eu encontrei o corpo que eu gosto Que eu me amo E eu consigo manter Eu consigo me conhecer Eu vou dando aí uma mesclada Nem é... não sou extremista, digamos assim É, coisa boa E você recentemente esteve aqui em Toritama Na cidade de Toritama Fez uma presença VIP lá também O que achou lá do polo de confecção? O jeans lá é muito forte, né? Nossa, eu acredito que todo empresário deve conhecer Independente da... se é moda, se é jeans, se é modinha Se é nível A, nível B, não importa Porque eu nunca vi uma cidade de tão comercialmente falando aquecida As pessoas respiram o comércio lá As pessoas... você... a noite você escuta o barulho das máquinas trabalhando Então acho que é uma cidade que não para É 24 horas no ar Eu achei aquilo incrível Eu amei fazer parte daquilo Eu amei a receptividade das pessoas Eu tive que me concentrar Estou toda arrepiada Olha aqui, ó Então só de lembrar das pessoas de Toritama Eu já... eu já sinto saudade Eu já achei que foi pouco a dosagem Eu queria ter ficado dois dias E com certeza o próximo ano eu vou me organizar pra isso Eu vou fazer um roteiro pra ficar dois dias com vocês E estou, assim, extremamente cheia de rabisco Na minha agenda profissional de tudo que eu vi lá Eu adoro passar pelas coisas, pelas pessoas e por uma cidade E ter muitas lições E lá eu aprendi demais Peguei várias referências Achei as pessoas lá ligadas no 220 Eu sou assim... e assim fazendo várias coisas ao mesmo tempo E as coisas ficam redondas É gigantesco o evento, o desfile maravilhoso Não tinha vaga Muita gente fora E eu falei assim... Uau! Que maravilhoso Prova o carinho que as pessoas têm por você, Milete O respeito Isso é muito gratificante Vocês sentem Eu queria que você mandasse O nosso de carona, infelizmente, vai ficando por aqui, ó Eu não queria... eu queria ir com essa mulher daqui pra Fortaleza Bateram um papo Mas olha, Milete, vocês devem perceber aí Tá mais escuro A gente já tá entrando quase pra noite Houve um atraso no começo da gravação Mas essa mulher já chegou Quebrando todos os paradigmas Do programa de carona que a gente sempre grava, viu Milete? A gente grava com artistas, personalidades Sempre à tarde E hoje vocês vão perceber que tá mais escuro Mas enfim... Eu não poderia deixar passar batido Você aqui do meu lado Com uma linda história Você é uma pessoa incrível Incrível mesmo Parabéns E queria que você mandasse um recado Para seus fãs A legião de fãs de Caruaru Toda a região A TV Jornal aí é líder de audiência Hoje Estamos no T-Cross Esse carro maravilhoso lá da Bremen O que achou do carro? Adorei Eu adorei o carro Eu acho até que eu quero saber como é Não pode dar pra levar um pra Fortaleza Não, hein? Vamos lá a Bremen Volkswagen aí Pra tu assinar a Milete Quem sabe? Porque como eu vou estar muito aqui no Pernambuco No São João Eu preciso ter um fixo Vamos fazer assim Se você vier a Caruaru no São João O transporte vai ser pela Bremen Volkswagen Eu vou disponibilizar um carro pra você Pra você andar pelo São João de Caruaru Já tá dito Obrigada Gente, eu amei Tá vendo, né? Tiago é essa pessoa Maravilhosa Esse profissional incrível Quero mandar um beijo A todos que fazem parte Direto e indiretamente Claro, obrigado Isso é importante Eu tenho uma equipe por trás Eu sei que eu não seria nem metade sem minha equipe Eu sou louca por eles Eu amo tudo que eles se dedicam a mim E também a todas as minhas fãs Que elas me elevam em níveis Que eu nem planejei Nunca sonhei Mas elas são incríveis A todas que respeitam Que realmente vestem uma camisa Que lê Da leveza Do respeito Da alegria E eu amo vocês Pode ter certeza que a dosagem Diária que vocês me enviam De longe Tem da Espanha Do Portugal Do Brasil inteiro Me faz realmente Me concentrar em tudo que faço E ser uma profissional Uma mulher Uma mãe Uma pessoa Uma amiga Melhor a cada dia Coisa boa Beijo Também Dá um beijo aqui Dá um beijo Beijo Muito obrigado Obrigado vocês aí de casa Pela audiência do nosso Di Carona Vamos ficando por aqui Um grande beijo Tchau O Di Carona tem o apoio Da Volkswagen Bremen E vamos falar do lançamento do ano O Volkswagen T-Cross Estamos falando de um novo tipo de SUV O T-Cross chegou para revolucionar Os padrões do segmento Com dinamismo, inteligência E muita personalidade A tecnologia do T-Cross Desenvolvendo em potência Conforto E segurança Em um novo conceito de carro Com toda a conectividade Que só a nova Volkswagen oferece Passe na Bremen E faça um Best Drive E se surpreenda Volkswagen É na Bremen